2023 passou e adivinhem só, Paulo Borrachinha foi o lutador de MMA que mais realizou exames anti-doping no planeta, 36 no total E a distância dele pro terceiro colocado, o John Jones, que mudou de categoria, é notável, 10 exames a mais Sendo que em 2022 o brasileiro também tava no pódio, foi o segundo mais testado do UFC, atrás apenas do Yuri ProRasca E o quarto mais testado pela usada entre 3.284 atletas Nesse 2022 ele só ficou atrás do Yuri, de um ciclista e de um corredor, mas em 2023 não teve pra ninguém Borrachinha reinou absoluto Aí imagina só, ele que fez uma única luta nesse período de 24 meses, teve que ser testado 56 vezes Pega a quantidade de agulhadas que o cara levou, isso sem qualquer histórico, infração ou coisa do tipo Renato, por quê? Isso soa até como perseguição Então, a forma como a usada elege os seus alvos é subjetiva Leva em consideração o histórico, caso do John Jones e do TJ de Lachó, que em 2021 foi testado 25 vezes Levou a medalha de prata Recuperação de lesão, período mais tentador pra usar substâncias proibidas O caso do Yuri ProRasca Nível de performance, atuações fora da curva, principalmente de veteranos, podem chamar atenção O bom e velho olhômetro, bater o olho e tem massa muscular demais nesse esporte que consome tanta caloria Vai ser testado, caso do Borrachinha E finalmente, a caguetagem Se cochilam no ouvido que fulano tá vacilando, eles tentam fechar o cerco Só que a usada não apita mais nada Desde ontem, dia 1º de janeiro de 2024, depois de 8 anos de parceria e 27 mil exames realizados Não há mais qualquer vínculo entre Ultimate e agência antidope A separação, não sei se vocês lembram, foi das mais litigiosas O UFC acusou os caras de incompetência, que recebiam 7 milhões de dólares por ano e o aplicativo mal funcionava Disseram que haviam perseguições, desmandos, falta de bom senso Que os caras pararam no tempo, né? Estagnaram em certos protocolos e processamento de substâncias E a usada, por sua vez, rebateu que o fim da parceria colocaria em risco a integridade física dos atletas A lisura do esporte e até deu a entender que o UFC favorecia Conor McGregor Pra entender toda essa celeuma, é só clicar no card aqui de cima que explico melhor De uma forma ou de outra, os lutadores do UFC, incluindo o Borrachinha, o alvo número 1, não terão que lidar mais com a usada Isso significa que virou Velho Oeste? Voltaremos aos tempos de comissão atlética realizando o teste do xixi com data marcada? Não Agora é outra empresa que toma conta, Drug Free Sports International E as principais mudanças são as seguintes Essa nova empresa não será mais polícia, acusação e juiz, como era usada Era usada que colhia o exame, processava e aplicava pena em caso de infração, certo? Não mais A Drug Free Sports, DFS, pra facilitar, vai, será só a coletora E nisso, de fato, eles são líderes mundiais Tem mais de 5 mil funcionários espalhados pelo mundo Porque já atendem NFL, FIFA, NASCAR, o torneio lá de golfe, entre outras grandes organizações esportivas Aí a gente pensa, será que com esse alcance maior vão visitar mais vezes aquele pedacinho escondido da Rússia que forma tantos campeões? Enfim, a DFS vai colher os exames e entregar para o Laboratório de Medicina Esportiva em Salt Lake City, Utah Que é credenciado pela UADA e é referência mundial em exames antidote Lá, inclusive, eles têm mais recursos para detectar testosterona, hormônio do crescimento e EPO Aí o Laboratório Testa diz o que foi achado e encaminha a informação para uma nova entidade criada pelo UFC A Combat Sports Anti-Doping, chefiada por Jorge Piro Esse cidadão foi diretor do FBI por mais de uma década É bem conhecido por ter interrogado Saddam Hussein no Iraque Ele é o juiz, aplica a punição seguindo a cartilha da UADA, mas analisando caso a caso O principal aqui é diminuir punições injustas, desnecessárias, como em casos de contaminação de suplementos A partir de agora, certas substâncias em quantidades ínfimas não gerarão mais punição Com a usada, não havia essa possibilidade Se está no seu sistema, você está punido E depois que se vire, tire do seu próprio bolso para provar que não foi por mal E isso, verdade seja dita, afetou a carreira de muita gente Repetindo, não é mais tolerância zero Vão estabelecer limites de concentração de certas substâncias para diferenciar o uso intencional de contaminação A intenção passa a ser pegar quem está fazendo uso deliberado para obter vantagem esportiva Não aqueles com traço de substância que não ajudem nada Falando em bom senso, o UFC quer eliminar bizarrices do tipo Acordar lutador 3 horas da manhã no último dia do corte de peso E esse assédio ininterrupto a um ou a outro Se parar para pensar, o Borrachinha fez praticamente um exame antidoping por semana em 2023 Isso, repito, sem lutar O aplicativo, pelo que disseram, também está bem melhor e mais claro Tanto para os atletas entenderem o que pode e o que não pode Quanto para informarem onde estão Ah, e para casos especiais como as fraturas de Anderson Silva, Chris Weidman e Conor McGregor Deve rolar algum tipo de isenção de tratamento De resto, tudo igual Qualquer atleta do UFC está sujeito a ser testado 365 dias por ano, 24 horas por dia Em qualquer canto do mundo Essa é a definição de exame surpresa E precisa informar sua localização sempre Se falhar nisso 3 vezes em 12 meses é considerado uma infração Os caras basicamente estão tentando botar em prática o que aprenderam durante esses 8 anos de tentativa e erro Vão ser mais criteriosos com o que importa e mais brandos com o que não interessa Provavelmente vão até poupar uma boa grana no processo Então, para atletas como Borrachinha e Ariane Sorriso A mulher mais testada de 2023 Que nunca cometeram qualquer infração E mesmo assim não tem qualquer respiro A vida deve melhorar em 2024 A esperança é que a DFS distribua melhor os recursos E alcance mais gente Eliminando certos vícios e padrões Porque o cobertor é curto Os recursos são limitados Para esses dois brasileiros terem sido testados 99 vezes nos últimos 2 anos Teve gente que passou batido Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus 2 centavos O que vocês acharam das novidades no campo anti-doping? Vai melhorar? Vai ficar um pouco mais flexível? Ou vocês acham que vai ficar tudo a mesma coisa E vão continuar concentrando todos os recursos no Borrachinha? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like aí antes de fechar a janela, por favor E não perde a resenha de ontem à noite Em que eu analisei Conor McGregor versus Michael Chandler com 84 quilos Esse caô brabo Que foi lançado no último dia de 2023 Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã